Se você ainda me ama Dê outra chance Pro nosso amor Ouça o que vou lhe dizer Por favor Sei que fui um cara errado Nessa história Te magoei Te fiz sofrer Estou arrependido Não vai embora Ouça o que vou lhe dizer Se estou errado Tente me entender Mas tenha certeza Que esse homem te ama Pra valer Se você não me aceitar Não sei o que vou fazer Vou entrar no primeiro boteco Tomar o velho barreiro Pra tentar te esquecer Se você ainda me ama Tem outra chance E outra chance Pro nosso amor Ouça o que vou lhe dizer Por favor Por favor Sei que fui um cara errado Nessa história Te magoei Te magoei Te fiz sofrer Estou arrependido Estou arrependido Não vai embora Ouça o que vou lhe dizer Ouça o que vou lhe dizer Se você não me aceitar Se você não me aceitar Não sei o que vou fazer Vou entrar no primeiro boteco Tomar o velho barreiro Pra tentar te esquecer